Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu museu da maquiagem. Mas o que é o meu museu da maquiagem? Bom, são produtos que já estão vencidos, antigos, porém que eu amo, gente, que eu não vou me desfazer. São produtos, assim, de coleção especial, coisa diferente, que dificilmente vai voltar. Então, vou mostrar pra vocês. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você, por favor, já se inscreve, tá bom? O link tá aqui embaixo, clica nesse botãozinho e também já deixa o seu like, tá? Bom, como vocês podem ver aí, eu tenho bastante coisa até nessa minha necessaire, ela fica guardada, e eu resolvi mostrar isso aqui pra vocês, porque, gente, muita coisa do passado tá voltando. Se você me segue lá no Instagram, você viu que o batom nude, aquela boca de defunto, ela tá voltando, ela é tendência, tá? E além disso, a Urban Decay está relançando a paleta Naked original, aquela lá, gente, vocês lembram? Eu usei tanto aquela paleta, será lançada agora no comecinho de agosto, lá na Ulta. Então, eu peguei aqui pra mostrar algumas coisas que eu amo, que eu não vou me desfazer, gente. Também não vou usar porque já tá vencido. Vamos começar já por esse que está na minha mão, que é essa paleta de sombras da MAC, em coleção com a DC, da coleção da Mulher Maravilha. Eu acho tão linda essa embalagem que eu nunca nem joguei a caixinha fora. E aí a gente tem aqui as sombras, uma paletinha com quatro cores de tons verde. Na verdade, são só três tons verde e um mais clarinho. Essa paleta, por incrível que pareça, eu usei pouco, assim, não usei muito, porque esse verde aqui é bem fechado, bem escuro. Não usei o tanto quanto eu deveria. E agora está aqui no meu museu da maquiagem. Também dessa coleção da Mulher Maravilha, esse aqui eu já usei muito, que é esse blush aqui, que era um blush duplo. Olha que lindo! Quem tá aqui há bastante tempo já viu isso aqui muitas vezes em vídeos de favoritos, né? Ele é um blush que um lado ele é mais brilhosinho, e o outro mais intenso, com menos brilho. E aí eu misturava tudo. A embalagem é lindíssima, tem espelho, enfim. Amava quando a maqui fazia essas coleções. Também nessa coleção eu tinha o quê? O batom. Tinha não, tenho, né? Esse aqui é na cor Spitfire. A embalagem, maravilhosa. E esse aqui era um roxo. Usei bastante essa cor, gente. Eu adorava, achava linda a embalagem. Acho lindo ainda, né? Mas é uma cor, assim, que não tem muito a ver comigo. Ai, da MAC, tenho a paleta da coleção Cinderela, pra Disney. Essa daqui eu usei bastante lá em 2015, 2016. As cores são lindas. Essa aqui tá quebradinha, mas, nossa, eu usei tanto essa paleta, gente. Mais tanto. Tons frios, assim. Mas eu amava. Tá aqui na minha caixinha. Da MAC temos também coleção da Rihanna. Vocês lembram, gente? A Rihanna lançou esse batom aqui com a MAC. Na verdade, era uma linha até que, né? Bem grandinha. Uma coleção bem grandinha. Então, temos o batom com a assinatura dela na bala. O cheiro disso aqui é horroroso hoje em dia. Mas tá aqui. E também temos o delineador também, com o mesmo estilo. A embalagem lindíssima, com esse rosé gold e tal. Esse daqui, acho que era na cor... Era preto? Deixa eu ver, ou era dourado. Ah, é um dourado, assim, ó. Menina, a gente passa isso aqui hoje no olho. A conjuntivite, ela vem. Então, tá aqui só realmente de lembre. Continuando na MAC, eles lançaram uma época. Essa coleção aqui, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro que a identidade visual era com máquina de lavar. Sabe aquelas laundromats aqui dos Estados Unidos? Então, ela era uma coleção, acho que de verão. As cores bem legais. Isso aqui era um bronzer. É um bronzer, né? Mate bronzer. E aí, também tem o batom dessa mesma coleção, que é na cor Steam Heat. Que é um vermelho. Era uma coleção bem, assim, né? Mais voltada pro verão e tal. Com tons mais quentes. Era bem legal essa coleção. Outra coleção que eu amei, assim, que eu usei muito. Essa aqui me dá dó no coração de não usar. Por mais que eu sei que Deus não está vencido, gente. Pode me dar um problema. Mas, essa coleção aqui da MAC, ó. Não sei se vocês lembram, mas é uma coleção que a embalagem, ela tem várias gotinhas imitando água, pra dar a impressão que o produto tá molhado. Isso aqui eu usei muito. O blush na cor See Me, Hear Me. Que é lindíssimo. Como vocês podem ver aí, eu usei muito esse blush. Também usei muito esse bronzer aqui, da linha Extra Dimension. Também usei muito. Ele tinha um tom, assim, ele tem, né, um tom, um pouco de brilho. Ele é meio transparente. Ah, é lindo. O batom, acho que foi a coisa que eu mais usei nessa coleção. Que é o batom na cor Enchanted One. Esse aqui eu usei muito este batom, gente. Eu usei, assim, horrores. Amava. Principalmente por conta da embalagem, que é lindíssima. Dessa coleção também, temos aqui a sombra, que eu também usei muito, na cor Lorelei. E ela tá até soltando aqui do panzinho. Mas era uma... É uma cor super bonita também, dessa mesma linha Extra Dimension, que ela tem um brilho perolado maravilhoso. Adorava. Dessa época das antigas, tem o quê? Essas sombras da Chanel. Vocês lembram, gente, a Illusion d'Hombré? Eu amava, tanto que eu tinha três. A primeira que eu comprei, os nomes são todos em francês. Então, assim, vai ser difícil eu falar a pronúncia corretamente. Essa daqui é uma... Que é um... Meio que um verde acinzentado. Essa sombra tinha muito brilho. Deve tá seco, deixa eu ver. Olha, até que não tá seco. Não tá tão seco assim, ó. Ai, era tão bonita essa sombra. Essa daqui é a Epatan. Acho que é assim que fala. Daí, depois daquela ali, eu comprei a Vision, que era um dourado, que essa aqui, meu bem, eu usei horrores. Como vocês podem ver, ela está até funda. Usei muito essa sombra. Ela tem um brilho maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. É um brilho, assim, gente, chique. Sabe, não é um glitter, é um brilho maravilhoso. Ai, vencida, né? Além dessa, eu também tinha a Convoy Tease. Acho que assim, que é um douradinho mais clarinho. Opa! Douradinho mais clarinho, que eu também usei muito. E que também, é... Tem um brilho super bonito. Ai, gente, adorava essas sombras. Eu adorava, mas assim, né? Estão vencidas. Não vou botar no meu olho, que pode dar uma reação alérgica. Pode ficar bem feio. Da Chanel também, gente, eu usei muito esse esmalte. Vocês lembram? O grafite da Chanel? Nossa! Os esmaltes da Chanel, lá em 2000 e o quê? 2010, 2012. Era tipo assim, a coisa do momento. Ainda mais porque naquela época, o mercado brasileiro, ele não estava assim, tão desenvolvido como é hoje em dia, que a infinidade de cores é absurda. Naquela época, a gente ia ficar fazendo misturinha, lembra? Então, eu tinha esse daqui, eu lembro que eu comprei na loja do Shopping Iguatemi. Na época foi R$90,00. Eu falei, eu tô ficando louca. Mas eu comprei e usei horrores esse esmalte. Valeu a pena. Também da Chanel, temos aqui alguns batons, porque eu amava os batons da Chanel. O Charme era o que eu mais usava, que era esse aqui. Nossa, usava muito esse batom, gente. Compraria super de novo. Não tem cheiro de nada, mas não vou botar na boca, né? Melhor evitar. É, os shints da Chanel também, ó, tá até a embalagem zoada. Pera aí, vamos ver. Os shints da Chanel também, usei muito, são cores bem parecidas. Usei horrores esse batom. Daí o outro, a outra cor era na cor camélia. Esse aqui também. Todos são bem parecidos, né? Rosinhas e tal. Eu quando vou comprar um batom, assim, mais caro, isso já bem, bem desde sempre, tá? Eu sempre compro, assim, cores mais neutras, porque aí eu posso usar bastante. Dificilmente vou comprar um batom vermelho, um batom roxo, um rosa super, né, intenso. Sempre vou comprar esses tons, assim, de rosa queimado, que é o que eu mais uso no dia a dia, porque aí, né, o dinheiro vale a pena, porque não são produtos baratos. E da MAC, a gente tem também, gente, dois batons aqui, da Lady Gaga, o Viva Glam Gaga 1, o original, e o Viva Glam Gaga 2. Vocês lembram disso? Esse aqui eu usei muito, vocês podem ver que... Ai, meu Deus, onde eu tava com a minha cabeça? Mas tudo bem, esse rosa já foi o momento. Era uma coisa, assim, era meio que um snob. Eu acho que eu nunca tive um snob. Mas esse aqui eu tenho ainda, né, e como vocês podem ver, eu usei muito. Daí, além desse, o Viva Glam Gaga 2, esse aqui eu usei menos, tá? Mas também um batom, assim, uma boca bem apagada, que era o auge. Isso aqui, gente, com o olho azul, com glitter, meu Deus, era um sucesso. Daí da MAC, eu também tenho esse aqui, né, na minha coleção aí, que eu nem lembro o nome dessa edição aqui deles, mas eu achava super bonitinho, que era, né, nessa pegada mais surf. E aí ele era um coralzinho, assim, super bonito. Essa daqui é na cor hibiscos. Super bonitinho. Ai, gente, nossa, tiveram tantas coleções, assim, que eu lembro, tinha uma de, com um tema, assim, mais náutico da MAC. Eu lembro que, assim, a primeira coleção da MAC que me deu vontade, assim, de comprar foi aquela da Hello Kitty, que acabou, assim, em cinco minutos. Eu tenho saudades de quando a MAC fazia esse tipo de coisa, assim, sabe? Essas coleções com embalagens bem diferentes. Hoje em dia, eu acho que não tem mais isso, sabe? Eu espero, né, que um dia volte essa tendência aí de não só lançar uma cor, como, por exemplo, ah, é legal essa embalagem aqui, né, tem o nome Cinderela e tal, mas essas aqui, gente, era muito legal, era muito legal mesmo. Despertava desejo, a gente ficava alucinada, ficava tentando comprar em lojinha, nas meninas que viajavam pra cá e levavam pro Brasil pra vender. Nossa, eu já comprei horrores. Mas, é isso. Me contem aqui nos comentários que coleção, que produto aí do passado vocês curtiam, que vocês gostavam, que eu vou adorar também ver aí o que vocês se lembram, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!